BELLIGOL! 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 BELLIGRAN! É ELE! O ILUMINADO! O ILUMINADO tá de volta, vamo começar família! Sets in light pra você ficar à vontade em final de ano! Vamo começar! Aqui, é o ritmo da sacanagem! O convocou o spitibu, o convocou o spitibu, eu disse o spitibu todinho, passei dia ao professor, corola lá no banquinho, DBG, esbacaco, rússios, bich do vovô Mangueira, pá do urso e do maitó, do gol paulista e do abelha! PIT 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 básico Vamo embora, vamo embora, vamo embora Mas hoje andã 20 mil pra quem deixa alemão ferido Não deu. Cromadão vai ficar aí Eu tô dançando a noite inteira e o mano tá olhando toda hora Eu vou dançando a noite inteira e o Mano Tó olhando toda hora Vai Mano Tó me pega a noite inteira Pra você moleque tem amiga macumbê O que que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou sentando pra banca, tem mel na c*** Tu deu uma sentada agora virou conta de c*** Tu tá safadona tu sabe que é placa de sol Caraca Pra minha man说ar com ela pedra falando f*** de paçoca Que isso, que isso mavinhar? Você senta gostoso demais Que isso, que isso mavinhar? Você senta goxeta, 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 goxeta iranhão tá na área my logo cheira, goxeta, 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 goxeta My logo choro seria a Tuma Quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar lho, tacacá, dançar, curtir, brincar, tirar porra Mas quando chega eu não paro, me sinto bem, quando é boa eu vou lá Pra você, moleque, se garante, tu vai tomar lho, tacacá, dançar, curtir, brincar, tirar porra Mas quando chega eu não paro, me sinto bem, quando é boa eu vou lá Joga essa bunda pra cima e pra baixo, vai rebolando Vai ficar de quatro, vai jogar de novo Vai rebolando, vai ficar de quatro, vai rebolando, fica de novo Vai rebolando, olha pro teu ex e chama ele de soca fofo Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Você quer parretada do Thor Eu tão quer parretada do Thor É o beatboy da sacanagem Ya convoca as diabinhas aqui do baile da Suécia Bota sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadana Vem sentar gostoso aqui no bloco das malandras Vem sentar gostoso aqui no bloco das malandras Vem sentar gostoso aqui no bloco das malandras No chafariz ela desce gostoso, no social ela desce gostoso Lá na matriz ela desce gostoso Chama a tropa do bar novo, vai, vai, vai Mais Novo 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 Eu quero puto Cansei do 150 Foda 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 Pro zafi danço gostosa, pro índio joga o bumbum Pro zafi danço gostosa, pro índio joga o bumbum Ai ai ai, colega vem pra treta, dia bate e brota No baile Neto e senta, penta, penta, penta V HEUbe essa mulher e vapora Nao de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Joga o capelo pro lado, cabelo pro outro Afonta a inimiga e fala eu não tenho pinholho Vai jogar pra frente, jogar pra trás Olhar pro baixo dela e falar Eu não te quero mais Paz, pera, perado Cama redonda faz um movimento Quatro gelado Fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado Por cima, por baixo, chamando baixinho Com a mãe, eu Faz o Vuk, Vuk, saltando de quatro Pelo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Faz o Vuk, 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 Vuk As noventas, as noventas, as noventas, as noventas Vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Fica de quatro mulher, vem fazendo o que tu quer Vem de ré, vem de ré, vem de ré Ela bota a polpa da mão no pé, vem engatando Engatando, engatando a marcha ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Já faz a posição, 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 posição Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de quatro Vem de ré Dequatrão Pai de quadro Pai de quadro Vem da cavalgadauni � De quatrão De quatrão De quatrão De quatrão O dono do petrolo Cê tá no monopólio, o dono do petróleo Nossa vinha pica de quarto, mulher, tu vem preparada Nossa vinha pica de quarto, mulher, tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vai por essa, vai Aqui é o vítimo da sacanagem É a topa do G, tá maluco Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, rapaziadinha que vai na pista e volta milionária Corola do novo, cazá, corola do novo, cazá Corola do novo, cazá, corola do novo, cazá O bonde, bonde foi pra pista e botamos bagulho doido Botamos com o jipe preto e o corola Botamos com o jipe preto e o corola do novo Coragão do jipe preto, corola do novo Corola do novo, corola do novo Corala do novo, passa a respeitar Caiu no meu papim, já era Caiu o bagulho, fui Já vira Mas bota, bota, tu Judeu Bota a soca, bota, tu Judeu Caiu no teu papim Já era Caiu o bagulho, fui Já vira Mas bota, bota, tu Judeu Bota a soca, bota, tu Judeu Meu Se eu te perdoe, eu te aderir Quem sabe eu te vou te lançar No carnaval quando você pula Se for pra se age Minha nave voa, puta, puta Seu coração é meu aí, por favor Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo Caprichou Cuidadoso Ingonfoso Estudioso Aficion Corajoso Companheiro Escolheiro Sem sei Se precisar Faz o amor Sobe a deseja Tampou com o chão Cacete Me deixa de novo Avança Sente o meu chão Jogando o meu chão Trapa do menino rei Trapa do menino rei Chamei pra vim pra minha base Tropa do rodo Menino rei Trapa do mundo rei Trapa do mundo rei Trapa do menino rei Menino rei Maravilha Trapa do menino rei Trapa do moito Trapa do menino rei Trapa do menino rei Trapa do menino rei Onde para o armário no corpo, ou tu prefere la ponte Pra combinar, vamo por, vai! Aqui no complexo, onde para o armário no corpo Onde para o armário no corpo, ou tu prefere la coche Ou joga o mole no conjunto, ou empata a virar cabelo Isso que é f***, ela se envolve, e joga que não deixa forte Essa é a tropa do complexo, que vai te tacar de f*** Esse é o TJLC, que vai te tacar de f*** Pô pincelar, c***, essa novia Chama no fogo do baga com o russo, sentando o cabelo Para de, para de, para de falar que tu é minha namorada Chama no fogo do baga no cabelo, sentando, sentando, sentando o cabelo Pra aproveitar que o verão tá chegando aí Ai que delícia, o verão, a gente mostra um brim A gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão DJGS tá tocando, e só toca arritmada Faz mulher ficar de quatro, se você tá preparado Oi, vai ficar de quatro, quando é você no chão Então joga, 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 joga Vô porra, mas vinte e cinco é natal, 21 é ano Vinte e cinco é natal, 21 é ano Já vinte e cinco eu tô sentando o grau, 21 você senta de novo Tá aqui, vai deixar de dois agarrar Ai que delícia o verão, você tá puxando Só que eu tive que me dar a pensão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 E hoje é só fazer, fazer, fazer Então, toma, 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 toma Tantane, postura de radinho, da cintura moreninho Tantane, camisa, de bermuda, e aí Mostra, me arrasta pro teu bar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Pra que fica lá no show? Se me é positivo e se o Vou dobrar a casa cheia de sintomas de 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 Cheia de sintomas de